Eu quero dizer, nesse encontro do PRB Mulher, que a coisa que eu mais me orgulho na minha empresa, se a minha empresa foi um sucesso, nos 10 anos em que estive à frente, ela multiplicou por 10, no próximo ano e meio, no último ano e meio, foram 500% de aumento no valor de mercado, é algo praticamente inédito no mercado de capitais, é porque a minha grande conquista foi feminilizar a Riachuelo. Eu peguei uma empresa marcada pelo sentimento territorial, pelo machista, pelo nós contra eles, e ao longo da nossa trajetória, isso foi mudando, isso foi se contaminando, com o amor, com a sensibilidade, com a sinergia que é própria da mulher. Bom dia, para mim foi maravilhoso, né? A gente só tem que agradecer aos organizadores, o Sebrassi, o senhor Edson Bellini, vice-presidente, ao Marcos Pereira, ministro, ao Flávio Rocha, o pré-candidato à presidência da República, eu estou saindo pré-candidata à deputada federal da Baixada Santista. Para mim foi sensacional, ele falou exatamente tudo que nós mulheres queríamos saber. Ele falou das Donas Marias, tanto da Riachuelo como de todo o Brasil, e falou da importância do meio ambiente para que seja revisto essa questão. Bom, eu quero aqui parabenizar a organização do evento, ao PRB Mulher, do qual eu faço parte, e também ao Flávio Rocha, que é o nosso presidenciado, pré-candidato à presidência da República, pelo PRB, ao ministro Marcos Pereira, também pré-candidato a deputado federal. E eu quero dizer que o nosso, esse evento que foi realizado aqui, ele tem muito, ele se reporta muito à mulher, porque o Flávio Rocha é um empreendedor que valoriza o trabalho da mulher. E a gente sabe, como ele bem disse, que a mulher, quando ela faz parte de uma gestão, ela muda totalmente o quadro e a visão sobre aquela empresa. Então, para mim, foi um evento de grande valia, e aqui eu quero manifestar publicamente também o meu apoio ao nosso presidenciado Flávio Rocha, por toda a visão que ele tem a respeito do empreendedorismo, a respeito da mulher, da mulher inserida no mercado de trabalho, e da contribuição que ela traz para a comunidade, para o Brasil, para o Estado, para a nossa nação. Então, esse evento foi espetacular. Finalizo dizendo, o problema do Brasil é ético, é moral, mas é também espiritual. O Brasil está doente. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que me chamou muita atenção, e eu queria pedir licença para ler e com a leitura terminar a minha saudação. O Japão, talvez alguns das senhoras e dos senhores tenham recebido essa mensagem. No Japão, após o tsunami, a população comprava o estritamente necessário para não prejudicar o próximo. Nos Estados Unidos, após o estrago do furacão Katrina, o comércio vendia bens a preço de custo para ajudar a população. Na França, depois dos atentados terroristas, os táxis, alguns deles, faziam corrida grátis para ajudar a população. No Brasil, durante a greve dos caminhoneiros, os comerciantes vendiam gasolina a R$ 9,99 o litro, e a batata foi reajustada em 90%, o alface a quase R$ 7,00 o maço. O nosso problema é ético, é moral e é espiritual. Você reúne essas condições, Flávio Rocha, para mudar o cenário do nosso país. Conte conosco. Muito obrigado. Obrigado.